Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos em um lugar lindo aqui, né? Olha aquela montanha assim. Olha ali, gente. Não tem não. Roda gigante. Roda gigante, eu confundo toda hora. Tudo que está na montanha russa? É. Viemos aqui, gente, fazer uma divulgação do parque, né? Olha, já vou mostrar pra vocês umas coisas aqui que vocês vão amar. Vou falar aí pra vocês, mostrar os brinquedos que tem aqui. Hoje eu vou fazer uma divulgação do parque, que bom? Eles nos presentearam aí também. Com alguns ingressos, sim, né? E vamos estar fazendo uma divulgação pra eles, divulgando aonde que é, pra vocês virem conhecer, virem brincar, né? Mostrar os brinquedos pra vocês que eles oferecem, né? E o lugar é muito aconchegante. Já amei esse cara na hora que entregue, a Beatriz Amor, né? O nome do shopping, fala aí, amor. Shopping Tivoli. Nós estamos aqui no Moretti Parque. Eles estão aqui no estacionamento do Shopping Tivoli, em Santa Bárbara. Então, gente, esse mês todinho eles vão estar por aqui. Aproveita, entrega a criançada aí, família toda pra brincar, se divertir. Eu falei pra Soraya que ia querer andar com ela na roda gigante. O que ela fez? Quer ir no carrinho de bate-bate. O que que tem de romântico no carrinho de bate-bate, pelo amor de Deus? Bate-bate. Vamos caminhar. Eu não vou lhe falar, não. Ai, gente, eu sou muito medrosa nessa parte. Tá com medo. Mas, enfim, gente, vai estar o mês todo aqui. E vocês podem vir, venham conhecer aí, porque vale bastante a pena. Tem muita barraquinha de comida. Tem cocada, tem... Churros. Morango, tem churro. Tem o morango do amor. Morango do amor? Morango do amor, gente. Barrata do morango. Deve ter aquele morango que a gente gosta, sabe? É esse daí. Não, não é esse não. Ele é feito maçã do amor. É, tem maçã do amor que eu tô vendo, mas deve ter o morango. Morango. Morango com a maçã do amor. É, não. Morango com aquele coisa do maçã do amor. Eu sei, mas deve ter o chocolate também, não é possível. Enfim, gente, vão, acompanhem aí. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram do Moret Park. E vocês podem estar em contato, saber valores, ingressos e tudo, tá bom? Isso mesmo, meus amores. Vou virar aqui pra mostrar tudo pra vocês, né? Onde a Berta está brincando, eu vou mostrando pra vocês. Eu não vou brincar porque eu sou medrosa, tá? Eu sou medrosa. Se tu quiser, ele vá, mas eu vou ficar olhando, né? Vou filmar porque senão, como é que vocês vão ver aí as coisas? Então, eu vou filmar eles brincando aí e eu vou ficar aqui de câmera, Miguel. Eu. Tá bom? Vou virar aí pra mostrar pra vocês, apresentar tudo pra vocês aí, tá bom? Ó, pessoal, vou mostrar ali o reflexo da roda gigante. Eu já ia chamar de montanha-russa de novo. Ele tá lá do outro lado, ó, e tá batendo ali no vidro do shopping. Ó, que legal. Gente, muito bacana mesmo. Eu queria ir com a Soraia, mas a bicha tá com medo. Enfim, vamos andar um pouquinho aqui e nós vamos mostrar pra vocês. Acho que ali tem um barco viking já, ó. Tem o carrossel. Embarquem nesse carrossel. Vamos, vamos que... Tem o carrossel. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fui, 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 Fui Legenda por Sônia Ruberti